Alá aí, Platina, cê tá bom, véi? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, continuando o vídeo de ontem, tropa, esse mega raid aqui, vou raidar essa base pela fundação, tropa, como eu falei pra você no vídeo de ontem. Lembrando, Platina, se você não assistiu o vídeo de ontem, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá bom? Então corre lá e assiste o vídeo de ontem também pra você entender o que que tá acontecendo aqui, véi. Ah, mano! Beleza? Bom, galera, aqui dá um pouquinho de trabalho, tá, tropa? Eu tô cortando bastante o vídeo aqui, porque dá um pouquinho de trabalho, galera, pra poder conseguir bugar. Oxi. O planador não quis abrir, tropa. Dá liberação lá aqui, porque chegar lá com 10 de vidro não vai adiantar. Ali pra conseguir bugar ali, tropa, dá um pouquinho de trabalho, tá, galera? Como eu falei pra você, né, tropa, no vídeo de ontem aí, os caras, o Platina me xingou, tropa, falou que se não vai raidar, vaza daqui, se não vai raidar, mas de novo. Ah, tropa, não tá aqui só do planador, ô, meu Deus do céu. Platin! Já fez platinagem hoje, bem, hein, Platinovski? Bom, galera, chegando aqui já na base de novo, né, finalmente, ó o bugzinho, ó. Last Day Bugs Offer Hackers. Não, é Last Day Boss Offer Boss de novo, né, tropa? Ô, joguinho de lixo, meu Deus do céu. E você, Platinovski, já tomou seu famoso ban hoje, bem? Hein, Platinovski? Mas, Alfa, os caras tão falando... Ah, Bama! Ah, os caras tão falando que tão tomando ban sem usar nada, Alfa. Sim, tropa, o Last realmente tá dando ban sem você fazer simplesmente nada, tropa. Simplesmente por report, tá? Na verdade, esse negócio de report, dar ban em report, na verdade não é bem um ban, tá? É tipo uma... Um recolhimento da conta, ó o bug lá, ó. Outro bug, ó. O jogo, esse tipo aí recolhe a conta, tropa. Porque como tem muito report, o jogo entende que tem alguma coisa errada com aquele jogador, né, tropa? E eles vai... Eles vai e recolhe a conta, tropa, pra ver se tem alguma coisa errada. Daí vê que não tem nada. Eles pegam e devolvem a conta, né, tropa? Mas tem gente que se aproveitam disso, né, tropa? Aí pega e coloca num grupo aí o ID da pessoa, chega numa base ali. Geralmente essas pessoas que ficam fazendo essas porcaria, tropa, esses boot... Ah, Bama! Eles jogam em aliança, tropa. E aí eles têm um grupo no artesão dessa aliança. E aí eles pegam o ID de alguém que vai raidar e começam a mandar nesse grupo aí, tropa. E aí começam a reportar a todo mundo. E uma hora, todo mundo acaba tomando ban. É ban de três dias, sete dias, tropa. Porque é como que eu falo. É como se fosse uma advertência, tropa. Um recolhimento da conta pra ver se tem alguma coisa errada ou não. Porque tem muita gente se portando ao mesmo tempo. E aí eles pegam e mandam o ID dessa pessoa num grupo, galera. E desse grupo um fica ajudando o outro, tropa. Daí sempre quando eles vão raidar alguém que eles não conseguem, porque eles são boot demais... Aí eles pegam e chamam a hacker, tropa. Aí eles não dão conta com o hacker. Aí eles falam, meu Deus, nós é muito boot. Vamos fazer o seguinte. Vamos banir eles. É o único jeito eles conseguirem raidar, porque nós é muito ruim. Aí eles começam a denunciar, tropa. No grupo lá, todo mundo vai denunciando, denunciando. E a pessoa toma banho, eles vão lá e raid a off, né? Mas, alfa, isso é possível? Alguém pode ser tão boot assim, alfa? Sim, tropa. Tem gente que faz pior do que isso ainda, pra vocês terem uma noção. Mas enfim, né, tropa? É a vida, né, bem? Hoje em dia, o crã, o recrã, ó. Platinho. Ó o crãzinho, bem. Lembrando que é finalzinho de semana, né, tropa? Você já sabe, né, bem? Carnaval aí, né, Platina? Você não vai trabalhar não, Platinovski? Hein, Platina? Tem muito aí que tá alegrinho, né, bem? Porque não vai... Pra escola não vai trabalhar, Platinho desgraçado. Platinho, vamos trabalhar, bem. Trabalhar pra quê, né, só? Pra quê trabalhar, não? Ah, bando. Yeah, baby, we fall. Ó o Platinho desgraçado ali, ó. Será que é ele que me xingou? Não vou nem matar eles agora, não, tropa. Porque se eu matar, o mapa inteiro vai aparecer aqui. É ele mesmo, ó. Ele que me xingou. Ei, bostinha. Agora você vai acordar na praia, viu, bem? Por enquanto eu vou deixar assim aqui na base. Daqui a pouco você vai lá pra praia. Seja muito feliz na praia, viu? Opa, seu furzinho. É, o luxo tá ali em cima, tropa. Eu achei que não tinha esse roof aqui, não, ó. Eu vou raidar... Agora eu vou ter que raidar o roof, tropa. Não vai ter jeito. 67 dinamite. Caramba, bolas. É porque, na verdade, tropa, eu tentei quebrar as duas paredes... As duas fundações de ferro. Porque se eu quebrasse duas, tropa, aí depois já ia quebrar direto a fundação do... Do gabinete ali, ó. Ó, quase 3k de sufuro já, tropa. Ó, roupa de steel. Deixa eu pegar esse daqui, galera. Esse aqui eu vou levar pra base. O resto eu vou deixar sumir. É... O luxo da base aqui, tropa. Praticamente eu vou deixar todo sumir, tá? Vou pegar mesmo só o mais importante, né? Porque os caras podem logar a qualquer momento. Eu vou raidar aquela porta ali. Eu acho que se eu raidar a porta, ele... Ao mesmo tempo eu raid o gabinete, né, tropa? Vou pegar uma máscara também que eu tô precisando. Prontinho. É, o gabinete tá aqui, galera, ó. Tá bem no meio da base. A base é super fácil de raidar, né, tropa? Se eu tivesse já C4, eu já teria raidado há muito tempo o gabinete, né? Liberação, galera. Vou lá na base, aproveitar pra levar um pouco do loot. Bom, galera. Voltei lá da base e trouxe uma... Bazuca, tropa. Eu tenho uma rocha de alça, né? Vamos usar aqui, bem. Tomara que dê dano, né, tropa? Boa, deu dano, galera. Ixi. Na porta não deu dano não, tropa. Ah, caramba. Bom, vou ter que raidar na dinamite mesmo, tropa. Não vai ter jeito. Vou colocar bem pertinho. Eu acho que colocar mais em cima vai dar dano no roof também. Labando! Beleza. Ó, o roof deu dano. Falta 11, galera. Vou lá na base rapidinho, tropa. Vou aproveitar da liberação aqui. Vou levar um pouco mais de loot. Bom, galera. Se eu chegar lá na base, tropa, tem bastante explosivo pra fazer ainda bomba. Porém, não tem mais corda, né, galera? E olha só, bem. Pedindo a rodada de guerra aqui, galera. Ver se alguém vendia corda, tropa. E o cara queria me vender 40 cordas por 40 explosivos, tropa. Olha a lógica desse platina. Agora ele vai aprender. Platina, se você estiver assistindo esse vídeo, Pode ter certeza. Pra tirar sua base, vai ser a próxima, viu? Precisa prender, Platina desgraçada. Precisa não querer zoar o Alpha, bem. O cara querendo 40 explosivos e nem 40 cordas, tropa. Tem lógica um trem desse? Meu amigo, João Canabrava. E a base deles, galera, é da mesma base daquela dali, tá? É um pouquinho mais fácil de raidar a base deles. E ele vai ser o próximo agora. Só pra prender lá, vai ser besta. Bom, eu consegui aqui as cordas que faltavam. Tava faltando 11 bombas. E tava faltando 22 cordas, né, tropa. Consegui as 22 rapidinho. E agora já voltei aqui com as bombas, né, bem? Tem mais 22 na base também, galera, tem bastante carvão. Eu vou, já deixei, loguei na outra conta também. Deixei ela fabricando pólvora, enquanto eu termino o raid aqui, né? Agora ficou mais fácil de bugar aqui, tropa. Porque já tá faltando uma fundação, né? Beleza. Colocar só um pouco. Vou pegar meu loot aqui de volta, antes que eu acabe sumindo, né? Vou ficar cuidando, galera. Esse loot, ele some tudo. Dá 10 minutos, ele some, né? Um pouco do loot já teletransportando. Troca aí com o cofre aí, lá pra base. Eu tenho que cuidar muito aqui, tropa. Tem que ser meio rápido pra me pegar o loot. Eu vou pegar só o mais importante. O que não foi importante, eu vou quebrar tudo, os baús, deixar sumir. Ah, vamos. O que não foi importante, galera. Vou quebrar os baús, deixar sumir tudo. Porque os caras podem logar a qualquer momento, né, tropa? Até que eu termine de raidar esse gabinete, vai dar muito trabalho. Caraca, tropa. Olha o tanto de combustível. Meu amigo, João Canabrava. E eu precisando de combustível pra fazer pólvora, tropa? Fazer explosivo? Ah, o gabinete será que tá aqui? Ah, não. Aqui não. Ó. Ferro, boa. O ferro eu vou precisar também. Madeira, não. Pedra também, não. Mas ferro, não. Eu vou precisar só um pouco de ferro. Ó, bazuca. Foca de baixa. Mas que eu vou deixar sumir tudo, tropa? Vou pegar as AKM só. AKM, acho que as QBZ... Não, QBZ eu não vou pegar, não. Só AKM mesmo. Eu sempre gosto de usar na base, tropa, um modelo de arma só que usa só um tipo de munição. É, porque no caso só a 762, tropa. Ou é a AKM, ou é a... Qualquer arma que use munição 762, tropa. Por quê? Porque eu uso somente o raçador 762, tropa. Que usa munição 762. É aquele raçador de tiro grandão, né? Então, tropa, o que que acontece? Se eu ficar usando outro tipo de arma, eu tenho que fazer... Fabricar dois tipos de munição. E como eu uso... Eu sempre uso o mesmo tipo de raçador, o mesmo tipo de arma, que usa o mesmo tipo de munição. Então eu sempre fabrico um tipo só de munição. No caso a M762 e o raçador 762, né, tropa? Não falei tanto o 762, não sei se deu pra vocês entenderem, Platinovski. Mas é, enfim. É 762, bem. Platin, mais um que vai acordar na praia. Platin, desgraça. Vai aprender a mexer com o Alpha, bem. Pegar essa U2 pra quebrar os baús. Não lembro pra você, né? Nem luz pra triturar não vou pegar, porque pode não dar tempo de eu raidar o gabinete. E os caras logar, né, tropa? Então eu tenho que fazer com que na hora que eles loguem, se der tempo de eles logarem, eles logarem e não acharem mais luz na base. Aí eles tem que quitar, tropa. Não tem o que fazer. Por mais que os caras não perdem a base, não perdem o gabinete, mas aí não compensa mais ficar no servidor, né, tropa? Vai perder todo o tempo que eles ficam até agora no servidor e foi todo perdido, né? Então eu não vou ter que quebrar os baús, tropa. Não posso ficar deixando luz aqui, não. Se eu deixar aí os caras logar, os caras acabam me matando aqui dentro. Acaba não, né? Vai me matar. Me trancar com o gabinete deles. E é 67 dinamite, tá, galera? Tem muita gente que deve ficar pensando. Ah, por que que não faz uma C4? Porque não tem como, tá, galera? A civilização, esse modo de jogo aqui, desse servidor, é diferente, tá? Ó, acabei de receber notificação aqui. Os caras tão me raidando lá no projeitivo, tropa. Meu amigo Jão Canabrava. É, Tim. Ah, o raidzinho, bem. Foi no projeitivo, né, galera? Tô jogando aí o projeitivo, então. É, eu não tiro, já vou postar pra vocês. Depois desse vídeo aqui, o próximo vídeo já vai ser projeitivo, tá, galera? Nossa, pior que eu tô com 28 embre na minha base. Eu não vou poder logar agora, tropa. Porque eu tô gravando o vídeo pra vocês, bem. Platino! Ó lá, ó. Sessão 698, seu território do Spawn tá sendo atacado. Meu amigo Jão Canabrava. Caraca, tropa. Tava com 28 embre. Platino desgraçado. Não é possível. Aí eu vou fazer o quê? É a vida, né, bem? Eu não vou nem logar agora, não, tropa. Vou terminar de gravar o vídeo pra vocês. E já deixa o like, viu, Platino? Porque nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês, o Alfa vai acordar na praia, lá no projeitivo. Opa, chassi de carro, boa. É isso aí, tropa. É a vida do solo, né, bem? Quando você joga um jogo, o outro você toma raid, né? O outro você toma a corda na praia, né, bem? Mas o Project Cave é um jogo bom, galera. Dá pra jogar solo também. Eu pensei que o Project Cave não dá pra jogar solo, porque é um jogo muito difícil, um jogo mais complicado, né? Mais complexo. Mas só que não, galera. É um jogo que dá pra você jogar solo aí tranquilamente, tropa. Olha isso, mais combustível. É, o Project Cave ainda tá com um problema de lag, viu, galera? Eu vi muita gente falando que tinham resolvido esse negócio de lag. Pelo menos pra mim ainda não resolveu, tropa. Quando você vai trocar PVP, por exemplo... Ó, rastreador. Boa! Caraca, tropa. É, quando você vai trocar PVP, galera, você vai dar o primeiro tiro ali, você começa a atirar, o personagem meio que buga, tropa, a mira. Aí você não consegue atirar, né? Fica um trem bem esquisito. Vai acabar perdendo o PVP ali à toa, né, tropa? Se for gringo... Se for outro BR, fica um mais lascado que o outro. Opa, mais uma rocket de alta. Boa! Caraca, tropa. Tem outro bazuca também. Vou dar mais uma roquetada aqui. Vou raidar esse gabinete sabado, viu, tropa? Eu só tenho que levar esse loot pra base primeiro. Eu vou raidar o gabinete sabado aqui. Vou ter que quebrar esse loot aqui, esperar sumir primeiro, tropa. Enquanto... Eu acho que vou fazer o loot... Fazer a bomba, galera, Com o próprio loot deles aqui, ó. Tem ferro. Tem... É combustível. Só falta pólvora. Meu amigo, jogando a brava. Não falta mais pólvora, tropa. Nossa, eu vou até deixar esse loot aqui, esse baú, que não vou quebrar não, galera. De jeito nenhum. Tá maluco? Nossa, tropa. Que... Olha isso. Mil e tanto de... Mil e cento e trinta e quatro de titânio. Carvão, boa. Vou usar esse carvão aqui, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou fabricar a bomba com o próprio loot deles, tropa. Na própria base deles. E daqui mesmo eu já vou começar a raidar eles. Tem corda, tem combustível, tem... É... Ferro. E tem pólvora, né, tropa? Então dá pra fazer explosivo e bomba. Eu tenho, se eu não me engano, mais cento e pouco de explosivo lá na base. Vou lá... Na base agora, vou dar liberação, tropa. Vou lá na base buscar mais cento e pouco de explosivo. Já vou teletransportar um pouco desse loot aqui também. Esse raçador e mais sulfuro. E já vou trazer mais carvão também, galera. Aí dá pra fazer mais pólvora. Aí, ó. Dois caí e cento e sessenta de pólvora. Deu bom demais, galera. Deixa eu colocar esse loot na mochila, que quando der liberação... Daí quando o loot tá na... No seu... Na sua mochila, tropa. Ele demora um pouco mais pra sumir, tá? Se eu não me engano, é quinze minutos. E se ele ficar jogado direto no chão, aí é dez minutos e ele some. Rapidinho. Dá pra colocar a bomba aqui? Ah, agora deu, né? Ah, bando! É, tropa. Parou de receber notificação aqui do Proyective. Provavelmente os caras já terminou o raid, hein? Meu amigo quebrado. Depois tem que logar lá pra ver. Mas meu loot tá... Eu tô usando agora a base com loot escondido, viu, tropa? É o único jeito, galera, de você segurar a raid na base. Na verdade, segurar a raid não, né? Porque você nunca vai estar sempre online ali. Mas pra segurar a raid online no Proyective é meio complicado, né, tropa? Ainda mais se o cara estiver jogando em dois, você já não segura, tropa. Não tem como. Você coloca o rastreador na base pra te ajudar. O cara dá um tiro no rastreador, o rastreador quebra. Não faz sentido nenhum, né, tropa? Quebrar rastreador com munição. Isso aí é uma da sugestão que eu tenho que deixar lá pra eles também. Pra mudar isso daí. Porque não faz sentido nenhum, né, tropa? Você gastar munição pra quebrar rastreador, tropa? Se ele fosse fácil de conseguir, tudo bem. Mas ele é muito difícil de conseguir, galera. Pra quem joga solo, por exemplo, é um absurdo, né? E ele é tão difícil pra conseguir e tão fácil pra quebrar, né, tropa? Eu lembro uma vez que fui raidar uma base mesmo. Tinha rastreador... Aqueles rastreadorzinhos de 12 e de 7.62 lá no Proyective. Aí eu dei uns tiros na... Tompso mesmo, galera. Deu uns tiros no rastreador e ele quebrou. Resumindo. Toda a instalação elétrica que o cara fez. Todas as peças que o cara gastou pra fazer o rastreador. Eu acabei com tudo em questão de segundos. Bom, Bertinão. Eu vou terminar de raidar essa base aqui, galera. Terminar de raidar esse treco de steel. Eu já volto com você aqui, galera. Vai demorar um pouquinho pra fabricar, porque as bombas demoram muito. Mas, enfim. Vou esperar aqui, galera. Quando tiver tudo pronto, eu volto aqui com vocês, tá? Fiz mais nova aqui rapidinho. Faltar muito ainda, tropa. Meu Deus do céu. Lembrando, galera, que é 67 dinamite, tá? Pra quebrar uma fundação de... Uma parede de steel, tá, tropa? Se você raidar a fundação de ferro, é 50 steel. É 50 explosivo. Meu Deus. 50 dinamite, bem. Mas, ah, por que você não raid a fundação, então? Porque ali são duas fundações, né, tropa? Então eu teria que raidar duas fundações. Ou seja, daria 100 dinamite. Então se eu raidar direto a coisa aqui... Bom, tropa. A última bomba já vai quebrar. A bomba! Boa! O gabinete tá aqui mesmo, tropa. E esse aqui eu fui meio que na mosca mesmo, viu, galera? Porque eu não coloquei fogueirinho pro lado de fora, não. Pra ver onde tava o gabinete. Eu suspeitei que era aqui porque por cima da base, tropa, tava toda de pedra antes, né? E exuparam depois. Boa! Vou colocar o gabinete pra cá. Bom, começar a tampar tudo aqui agora, né, tropa? Pronto, e já vou... Não, vou esperar mais um pouquinho ainda pra matar eles, galera. Vou matar só o que tá aqui dentro. Pra não ficar dando trabalho, né? Quebrar a porta, tudo que tiver. Beleza. Os caras já mandaram mensagem na aldada de guerra ali, tropa. Passou alguém aqui agora há pouco. O cara já mandou mensagem na aldada de guerra ali. Nossa, você raidou os caras? Fiz sim, platina. E vocês vão ser os próximos, seus platina desgraçados. Precisa aprender a querer vender corda pro alfa com 40 de explosivo. Mas alfa é esse motivo pra raidar alguém, alfa. Qualquer coisa é motivo pro alfa raidar, platina. Então sempre quando você vê o alfa, fica quietinho, platina. Faz o seu joguinho lá, fica quietinho. Não fica na base perturbando. Porque sabe por quê, né, Platinovski? Já sabe, né, bem? Você vai perder seu tempo, platina. Bom, galera. Juntei todo o loot aqui. Vou trazer a outra conta aqui também, galera. Pra poder... Conseguir levar esse loot. Vai ter muito loot aqui, tropa. Tem um baú inteiro ali. É dois baús, na verdade, de loot, né? Vai dar, acho, uns três baús, galera. Tem o loot do gabinete também. Sem falar os luxos lá atrás, que tá escondido, que eu tinha dado liberação, né? Ó o platina aí, tropa. Começar a procurar a cama aqui, galera. Qualquer cama que tiver, tem que quebrar tudo, tropa. Ó, mais o furo. Caraca, galera. Tem muito luxo nessa base, tropa. Muito luxo mesmo. Vou quebrar as portas de entrada aqui. Colocar a parede. E dar o papá ferro também, né, galera? Será que eles passam a senha pra outro lá e os caras vêm aqui? Tem bomba, né, tropa? Os caras vêm e quebram. Nossa, eu tenho muito furo aqui, galera. Muito loot de raid. Que que é isso, bem? Bom, galera, aqui foi todo o loot que eu juntei, ó. Foi três baús. Bastante loot de raid, né, galera? Mil e poucos de... Mil e trezentos aí de estilo. E agora eu vou logar na outra conta, galera. Ó lá os platinhos lá. Nossa, você é raidão? Você vai ser o próximo agora, platinho desgraçado. Pra aprender, bem. E quarenta explosivos. Quarenta explosivos. Vai ver o quarenta explosivos em quarenta cordas. Ah, que desgraçado. Eu não apuro pra querer raidar, tropa. Tive que farmar a rua. Olha isso, tropa. Tive que farmar a rua, bem. Pra poder terminar o raid, tropa. Bom, galera. Eu loguei aqui na outra conta, como eu falei pra vocês. Vou colocar meu carro no chão aqui agora. Vou filhar na base aqui. Tá falando em carro? Olha o carro deles aqui, ó. Ó, combustível. Boa. O baú acho que não dá pra mexer, né? Não dá. Tem que quebrar. Ó, outra notificação de novo, tropa. Projetivo. Os caras... Vai terminar o raid, platinho desgraçado. Pra bastar de estilo, os caras vão gastar um pouquinho de bomba lá, viu? Bom, enfim. Vambora. Colocar meu carrébis aqui, tropa. Beleza. Então eu vou trazer a outra conta aqui agora, galera. Aí, ó. A mochila já cheia, né, bem? A mochila da outra conta também tá cheia, tropa. Com luxo de raid e ferro e coisa aralhada também. É, combustível. E aí depois eu vou ter que dar outra viagem, né, tropa. Vambora. Vou whipar a base com a outra conta, galera. Vou aproveitar e já vou logar lá no praxe. Eu vou tentar segurar o raid. E aí eu já trago o vídeo pra vocês também do contra-raid, né, bem? Acho que agora não vai dar mais tempo, né, galera. Eu fiz uma base pequena. Do tempo que eu tô aqui, provavelmente os caras já terminou o raid, né? Mas é a vida, né, tropa. Essa é a vida do sol, tá vendo? Vocês acham que é fácil gravar vídeo? Pra gente não é fácil, não, bem. Tudo bem que agora tem que juntar a luz pra poder restaurar a base, né, tropa. Não é mais igual antes. Bom, galera. Voltei aqui agora só pra whipar a base mesmo. Terminando o vídeo já, então, né, tropa. Já deixa o seu like, bem, se você não for inscrito no canal. Se inscreve, deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Platin! Deixa o like no vídeo, Platinóvis. Deixa o like, bem. Se você não deixar o like no vídeo, Platin, você vai acordar na praia, Platin Desgraçado. Você vai acordar na praia, bem. Tchau, 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 tchau Amém.